Oi, meu povo! Dona, a gente conta com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, nessa manhã, né, a Thaís já apareceu, foi levar a Dona Sueli no aeroporto, né, e ela acabou esquecendo aí seu celular, mas a Thaís já colocou no correio, né, vai, deve chegar daqui a uns dois dias, mas já falou com o pai dela, vai estar esperando, né, Dona Sueli, é assim que ela desembarcar, né, lá na Bahia, então tá tudo bem. E a Thaís fala nesse vídeo aí, e aparecem uns mimos aí deles dois aí na live, né, essa live estava travando muito, galera, então o que dá para salvar eu sempre trago aqui para vocês, mas a Thaís falou que é por causa do telefone dela que está esquentando, ela não entende muito, mas está esquentando, não sabe o que está acontecendo, tá bom? Mas espero que vocês gostem, deixem aquele joinha, compartilhem, bora para o vídeo! Bom dia, bom dia, bom dia, são exatamente 7h39 da manhã, a gente acorda para dar um bom dia, né, para a galera, e o que encontra aqui? Olha isso, velho, o cachorro cagou, cara, aqui, com a necessidade, se tem isso aqui, então... Galera, deixei amanhã no aeroporto, tudo ok, tudo certo, daqui a pouco eu olho para a minha bolsa, a Bonita esqueceu o celular dela, é brincadeira, nem da minha bolsa, nem eu lembrei, nem ela lembrou, aí agora estamos aqui no correio para mandar o celular dela pelo correio, agora me diz como é que eu falo para ela que ela esqueceu o celular, se o celular dela está aqui, deve estar doja! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Boa tarde! Bom dia, porque eu ainda não almocei, acabei de chegar em casa agora, fui deixar amanhã no aeroporto, depois eu tive que ir no correio, porque amanhã esqueceu o celular na minha bolsa, enfim, espero que ela fique bem lá, né, está desesperada, mas, né, sem celular, enfim, meu pai já está lá esperando ela no aeroporto de Léo, eu já avisei para ele, mas, enfim, está tudo certo, a vida continua aqui em casa, né, perdi minha aliada da cozinha, agora eu tenho que fazer sozinha, mas está tudo bem, está tudo certo, né, estou aqui com minhas orquídeas maravilhosas, ó, a Thalia já molhou, olha que lindas, está tudo aqui, eu preciso comprar uns lados dourados para botar elas aqui, mas elas vão sobreviver. Inclusive, gente, se vocês conhecerem alguma loja aí que venda vaso de decoração, né, dourado, aqueles vasos bonitos, bota aqui o nome da loja para eu pesquisar e comprar, porque me indicaram uma, uma veste de casa o nome, mas eu fui lá pessoalmente, não tinha vaso, não tinha nenhum, então fala comigo que eu consegui, consegui enviar o celular sim, vai chegar com, amanhã ou é depois que chega lá. A barriguinha já, ó, barrigão, né, cada dia tomando forma. Oi, gente, obrigado, obrigado mesmo. Como é o nome da loja? Ah, não, não é. Tipo, vê aquela casinha ali, né? Tudo isso para o Tencioso, a gente nem ia lá, a gente foi por outro motivo, tipo, quando é assim que é legal. Fui te falar, a gente já ligou, já passou para aqui o número dela. Oi? Vou ligar para ela agora. Tá mal atento agora? Tá malato, bom, bom, bom. Não está aí na loja. Tá. Oi, mei, antes não vamos agora. Bora. Ah, tá. que agora somos mais cúmplices do que nunca a gente está demais você estava fazendo alguma coisa atrás de mim, né? não lógico que estava, eu senti a sombra da maldade não vi, mas eu senti vai, beijo